Rally Gally E foi lá que eu vi Tal de Rally Gally E logo aprendi Rally Gally, Rally Gally Vem, meu bem, o Rally Gally dançar Sei, meu bem, que você vai gostar Rally Gally, Rally Gally Atenção que vou ensinar A Rally Gally Hum, como é bom Tchau, todo mundo Rally Gally Vem, meu bem, o Rally Gally dançar Sei, meu bem, que você vai gostar Rally Gally, Rally Gally Atenção que vou ensinar Estive em Miami E foi lá que eu vi O tal de Rally Gally E logo aprendi Rally Gally Rally Gally Rally Gally Rally Gally Rally Gally